O ministro ensinou a superioresciência no cultura lança o livro com a história local, o poema com a história de uma história com a Comissão Nacional Timor-Leste do Unesco com a história local. O ministro Longinus dos Santos, o ministério de esforço é que finaliza o estúdio de viabilidade e conclui e atingui a rua Ruanulura-Singida no selo de indivinização da comunidade afetada do Sira. O ministério é um superioresciência no cultura, que é o programa de prioridades, primeiro, que é o nosso, a cidade universitária da União. Portanto, a cidade universitária da União agora está na união de fazer uma. Ainda é que a aula de dar um estúdio de viabilidade, até conclui em 2021 e ainda falo que atingui a indivíduação da comunidade afetada do Sira. Questão com o orçamento do B6L para a comunidade afetada do Sira. Governante Netetem, governo prevê 1 milhões de ruas pontuídea onde assegura a comunidade afetada do Sira. Para a comunidade afetada do Sira, provavelmente 2.1 milhões de ruas de ruas de comunidade afetada do Sira. Não é que se beneficia o povo Tome e o povo Aileu. Rússia e Município Aileu, Tome Fernandes, RTTL.